Seja bem-vindo ao Clarividência Online, isso vai chegar urgente no seu dia, próximas 24 horas reveladas aqui e agora para você. Se concentra, firma seu pensamento, limpa sua mente das influências negativas e faça sua escolha, pois teremos duas opções de leitura. A primeira está firmada na primeira ilustração referente a uma carta, que a gente vai descobrir o que é isso que vai chegar aí no seu dia. E a segunda leitura, aqui está também a ilustração de uma carta. Escolha qual das duas cartas, qual dos dois envelopes, qual das duas mensagens que você quer ouvir para receber a sua canalização. Para ambas as tiragens, teremos o tarô. Então se concentra, firma seu pensamento. Se houver necessidade, dê pausa no vídeo para que você possa escolher com mais tranquilidade. Nós vamos iniciar com vocês que se conectaram com a primeira ilustração. Vou deixar a segunda carta aqui ao lado e ao final da segunda carta teremos uma forte oração de libertação. Aqueles que desejarem por participar, bastam intencionar o nome aqui abaixo nos comentários. Querem pedir por algum ente querido ou até mesmo manter a descrição, colocando apenas as iniciais? Fique à vontade. Agora, isso vai chegar urgente no seu dia, próximas 24 horas, a contar do momento que você chegou nesse vídeo. Se concentra, respira fundo. Vamos deixar a espiritualidade se manifestar. Autorizo o plano espiritual para que se manifeste e assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco. Gratidão pela oportunidade e pela proteção dos nossos anjos, guias e mentores espirituais. Assim seja, assim é e assim está decretado. Isso vai chegar urgente no seu dia, nas próximas 24 horas. Meu amigo e minha amiga, cuidado. Cuidado com as cobras no caminho. Se você vê alguém falando mal de alguém, aquela rádio de corredor, sai de perto. Não alimenta essas coisas, não. Aquela fofoca desnecessária. Aquela questão, está todo mundo vendo. Não se preocupa, não. Está todo mundo vendo. Para que você vai fazer esse comentário? Para que se esse rojão estourar, tem que estourar no teu colo? Não tem essa de que todo mundo viu? Sim, todo mundo viu e deixa quieto. Tá bom? Meu amigo e minha amiga, eu vejo que tem algo aqui que anda te trazendo alguma angústia, algo em específico da tua vida, que você já está saturada dessa situação. De uma situação específica, de uma pessoa específica, que você sabe que há sim um nível de deslealdade, uma desonestidade, discórdia, engano, inveja. Rivalidade é um ponto que já não é mais saudável, já vai para esferas mais pessoais e muito provindo de fofoca e de intriga. Tá bom? Joguinho de fofoca, de leve trás. Como você corta o mal pela raiz? Primeiramente, parando de alimentar. Seca a fonte. Quanto mais segurança você demonstrar, mais você acua o seu adversário. O adversário sabe das tuas fraquezas. Isso foi exposto em algum momento e sabe da tua fraqueza. E ele vai fazer uso disso. Mas primeiramente você vai decretar logo agora. No início desse vídeo você vai decretar. Joga pro universo. Eu corto agora toda energia negativa que cruza o meu caminho. Decreta. Eu corto agora toda energia negativa que cruza o meu caminho. Decreta. Joga pro universo. Eu corto agora toda energia negativa que cruza o meu caminho. Livrai-nos de todo o mal. Deus, livrai-nos de todo o mal. Porque a gente tem que ter firmeza. A gente tem que ter segurança. Cuidado em quem você confia os teus segredos. Se você não zela pelo teu segredo, por que alguém vai ter que zelar por ele? Entendeu? Para de dar munição pro inimigo. O inimigo tem sono lento. Tem sono leve. Para de ficar falando o que vai fazer, pra onde vai, com quem vai. Apenas faça. Você não precisa da validação de ninguém. Você precisa apenas de você mesma. Da sua força de vontade e do seu empenho. Quando você antevém, quando você entrega os seus próximos passos, a pessoa vai lá e faz antes e depois ainda joga na tua cara que você que não foi, você que se atrasou, você que não, né? Cuidado com quem você partilha as tuas ideias. No dia seguinte está lá fazendo igual. Tem gente que critica, fala mal, mas paga um pau. Então, cuidado, meu amigo e minha amiga, cuidado, principalmente nesse dia de hoje. Faz sem prometer, apenas faça. Com segurança e com segurança, muita segurança, porque o inimigo sabe das tuas fraquezas. E não, você não vai dar esse benefício a ele. Você vai dar o benefício da dúvida. Deixe ele em dúvida. Apenas faça. Segurança. Críticas. Ah, isso não te afeta mais não. Para com isso. Se você sabe que você não precisa da validação de ninguém, deixa quem tiver que falar, falar. Até porque quem está falando, não está fazendo. Porque se eu estivesse fazendo, eu não tinha tempo de estar falando. Ah, minha situação é que eu descobri uma traição, realmente, no campo sentimental, meu amigo e minha amiga, corre disso. E caiu na boca do povo. Claro, o povo está toda hora buscando um assunto. Até que vem um novo assunto e aí o teu apaga. Entende? Às vezes você está se sentindo no ouro de furacão. Tem coisas. Tá? Já estou na situação. Já está todo mundo falando. O que eu faço agora, primeiramente? Vai cuidar de você. Vai se amar. Esquece o que os outros estão falando. Porque os outros só precisam de uma fofoca nova para substituir a velha. E isso vai acontecer. Agora, tira a sabedoria da situação. Não tem que estar expondo. Não tem que estar falando. Ah, mas eu confiei. Já te falei no início da tiragem. Se você não zela pelos teus segredos, por que o outro vai ter que zelar? O nome já diz, é segredo. Deixa o suco para você. Guarda para você. E se o outro vem falar e não tem nada a agregar, chega para ele e fala, caladinha. Obrigada. Olha, de boa intenção, lá o capiroto está cheio. Sabe aquela pessoa que vem com a crítica construtiva? A crítica construtiva de quem nunca construiu nada? Chega e fala, ó, fica caladinha. Agora não. Deixa para depois. Às vezes as pessoas estão muito mal acostumadas com a nossa benevolência, com o ser bonzinho demais, que monta em cima. E tem horas que a gente tem que realmente ser seguro e falar. Agora não. É sério que você está falando isso? É sério. Entende? Questiona. Bambeia o inimigo. Tá? E dias turbulentos existem para a gente tirar sabedoria, aprendizado. Nem todos os dias são flores. Mas a certeza de que todos os dias nós iremos batalhar e tentar vencer, nós iremos. Nunca perca essa força. Tá bom? Pede para você ser mais flexível e se adaptar a uma nova situação. Porque ficar segurando isso que está te magoando, que está te angustiando, só vai te levar mais para baixo. Então você tem que ser mais flexível, abrir mão e permitir também que o universo te surpreenda. Tá? Mas não dá para ficar segurando o que já está falido. Tá? Se você quer a vitória, você tem que ir por novos caminhos. Tá bom? Ir por novas estradas. E confiar também em você. Às vezes, né, as pessoas ficam falando tanto, tanto, menosprezando tanto, a gente chega uma hora que a gente acredita. Para com isso. Se olha no espelho e vê o ser humano incrível que tu és. Tá? O dia pode até começar um pouco pesado. Pode até você levantar da cama já em consequência do dia anterior, de máscaras que caíram, de situações diretas a você, que você viu, você ficou sabendo, que você está ali lidando com alguém que está tentando te passar a perna. Você vai olhar, você não vai virar, você não vai fraquejar na frente dessa pessoa, você vai estar segura. Se essa pessoa acha que te derruba, pelo amor de Deus, quem é essa pessoa para achar que pode te derrubar? Ninguém é maior que ninguém, ninguém é melhor que ninguém. E você tem um Deus maior que tudo. E você é um desejo de um Deus vivo. Então você vai decretar aqui nos comentários. Joga para o universo. Eu estou pronta para viver as infinitas possibilidades de Deus em minha vida. Decreta. Eu estou pronta para viver as infinitas possibilidades de Deus em minha vida. Entenda. Tem coisas que a gente não perde. A gente se livra. É até melhor que se mostre e assim a gente tira de uma vez por tudo aquilo que não presta da nossa convivência. O que pode ser dor hoje, na verdade, é o início da tua libertação. Pegue a essência dessa tiragem. Independente do teu cenário de traição, de engano, no tanto canto sentimental, profissional. Dê graças a Deus por você estar enxergando a verdadeira face dessa pessoa. E você poder lidar com o fato do que essa pessoa é em essência. Do que viver um mentiro, uma ilusão. Ou ficar maquiando aquilo que é exposto para todos. E você se julgava que não, comigo não via ser assim. Não, minha amiga. Quem tem mau caráter, mau caráter é. Não tem por onde. Agora, cuidado também para não estar perdendo coisa. Deixando coisas abertas e as pessoas poderem acessar. Cuidado para não estar expondo senha. Cuidado com esses negócios, tá bom, meu amigo? Minha amiga, o Cazão também faz o ladrão. Tá? Zela por aquilo que você sabe. O valor da conquista do teu suor. Tá? Essa é a mensagem da espiritualidade para hoje. Lembrando que todos os dias mudam. Né? Todos os dias a gente tem uma possibilidade. Tem dias que talvez a gente tenha que lidar com essas cobras pelo caminho. E não é que o dia vai ser ruim. Mas com certeza é um dia que antecede a tua felicidade de libertação. Porque você não vai até embaixo. Você não vai até esse nível para não ter que subir depois. Então após a batalha, após a superação, sim. Há felicidade. Então o que pode parecer dificuldade hoje é o prenúncio da tua conquista e da tua felicidade. Mas você também precisa fazer por onde. Tá? Mais do que ninguém. Você precisa fazer por você. Mensagem forte hoje. Tenho certeza aí que muitas pessoas levaram aí um... Vamos, vamos, porque não é isso que vai me derrubar. Sou forte. Nasci ontem, não. Já passei por cada coisa para chegar um desavisado e achar que pode me derrubar. Não, mas eu também não vou bater de frente. Porque isso não merece a minha energia. Minha energia merece muito mais. Minha energia é para falar de amor, de paz e não de gente sem caráter. Né? Entenda isso em tua vida. Vamos a quem se conectou à segunda leitura, ao segundo envelope. Lembrando que ao final dessa segunda leitura teremos uma forte oração de libertação. Aqueles que desejarem por participar, bastam intencionar o nome aqui abaixo. Querem pedir por algum ente querido, ou até mesmo manter a descrição colocando apenas as iniciais, fique à vontade. Vamos lá? Isso vai chegar urgente no seu dia. Nas próximas 24 horas, se concentra, firma seu pensamento. Autoriza o plano espiritual para que se manifeste e assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco. Gratidão pela oportunidade e pela proteção dos nossos anjos, guias e mentores espirituais. Assim seja, assim é e assim está decretado. Meu amigo e minha amiga, ciclos se fecham para que possa haver novos. Nada é eterno, mas que seja eterno enquanto dure. Me fala aqui sobre uma mudança de casa, uma mudança física realmente, de uma boa oportunidade. E essa mudança leva vocês a lugares que vocês nem imaginavam que podiam chegar e que vai te trazer grata surpresa. Então seja flexível. Eu sei, eu compreendo que às vezes a gente não quer sair de um lugar que a gente construiu tanta história, tanta coisa boa. Mas entenda. A vida precisa continuar, seguir em frente, você precisa continuar expandindo e crescendo. Às vezes aquela pessoa que está ali, terminou um contrato, mas você gosta tanto daquela pessoa. Que bom que há pessoas que sabem deixar saudade, né? Que bom que há pessoas que valem a pena a convivência e que trouxeram algum tipo de aprendizado a você. Mas a vida precisa seguir em frente e você também precisa seguir em frente. Me fala sobre algo físico realmente, de talvez mudar de repartição, mudar de escola, mudar de curso, mudar de casa, mudar de ambiente profissional, de uma sala, um aluguel. Mas isso é para o melhor que Deus está preparando para você. Então seja flexível quanto a isso. Tá bom? A compra de um bem. E vai te trazer muito mais estabilidade e segurança. Você está no processo de evolução, de crescimento. O que você vem pedindo a Deus, Deus não pode te entregar com esse cenário de hoje. Ele precisa preparar o terreno. Ele precisa preparar para que você esteja pronta para receber o melhor. Não adianta jogar semente em terra que não tem, que não está adubada, que não tem mineral. Não adianta. Você plantar na areia. Não vai dar bom. Você precisa preparar o terreno e Deus está fazendo isso com você. Então não seja inflexível. Sim. Claro que certas coisas a gente quer que fique para sempre, mas o para sempre é ilusório. Mas que seja eterno e quanto dure. E saiba que está vindo algo muito grandioso para você. E você merece tudo isso que está chegando para você. O momento é que você entenda que é preciso tomar decisão. Você pode escolher. Não, eu não quero abrir mão. Eu quero ficar aqui, sim. É a tua escolha, o teu livre-arbítrio. Mas não tenha medo de arriscar. Não tenha medo de fazer a escolha por aquilo que você tanto sonhou e desejou. Muitas das vezes não é um adeus. É um até logo. Às vezes a gente que pega e superestima demais, superestima demais. Dramatiza demais. E às vezes nem é tudo isso. Não é porque você não vai ver todo dia que a pessoa vai deixar de gostar de você. Às vezes é se adequar à agenda. Não é um adeus. É um até logo. Pensa assim. É o melhor para você e para a pessoa e para a situação. Para esse dia de hoje. Segurar pode até beirar o egoísmo. De alguma forma. Então a gente tem que deixar. Porque quando volta, o sabor da volta é muito melhor. Então calma, tranquilidade. Tá bom? Tenha tranquilidade. Confia na tua intuição. E se abra para esses novos caminhos que vão te levar para esse sucesso. Decreta aqui nos comentários. Joga para o universo. Decreta porque a palavra tem poder. E quando a gente escreve, a gente visualiza. A visualização gera uma emoção. E a emoção nos leva à realização. Então decreta. Eu confio na minha intuição e me abro para os novos caminhos que me levam para o sucesso. Eu confio na minha intuição e me abro para os novos caminhos que me levam para o sucesso. Eu confio na minha intuição e me abro para os novos caminhos que me levam para o sucesso. Decretou? Vamos ver o que o Tarot também tem para te dizer? Vamos juntos? Porque isso vai chegar no seu dia. Olha, mensagens fortes e distintas Achei até que uma complementa a outra De uma certa forma, uma continuidade Dependendo pelo que você já passou Ou está passando, ou que se pronuncia Então vai adequando a espiritualidade Mas uma certeza e um fato Ninguém chega aqui à toa A espiritualidade te trouxe aqui por algum motivo E eu tenho certeza que em algum momento Alguma colocação tocou teu coração E o que o tarot tem pra você É sentimentalmente agora falando Agora a gente vai falar sobre sentimento A gente está com dois de copas aqui Vamos entender que mensagem é essa? Parece que você sofreu muito, muito já Porém esse sofrimento lapidou Essa pessoa incrível que você é A maturidade, a proteção A aliança da confirmação divina Nada foi em vão Tá? E o melhor está por vir realmente Me fala aqui sobre pessoas Que precisaram passar por um processo de cura E eu não estou falando apenas cura física não Cura emocional De entendimento De expansão Meu amigo e minha amiga Você está prestes a viver Uma história de amor Mas antes dessa história acontecer Esse processo de cura é E está sendo necessário Entender que o amor nasce primeiro em nós O autoconhecimento O entendimento O outro não é a sua metade Você é uma laranja inteira E o outro também é uma laranja inteira E vocês vão se unir pra fazer um suco muito foda Esquece esse negócio de encontrar metade Você é uma pessoa inteira demais Pra se contentar apenas de ser metade de alguém O outro alguém vem pra ser parceiro E não pra tapar um buraco Mas você precisou passar por todas essas curas Mas você chegou em terra firme E o cenário hoje é favorável Pra que você possa encontrar alguém Você não vai encontrar alguém do dia pra noite Mas quando acontecer E está prestes a acontecer Vem com propósito Vem com certeza Vem com segurança E vem com melhor amor Pra você viver Tá bom? Confie e acredita nisso A confirmação aqui Tá? Tudo tem um momento certo O fruto só dá no tempo certo Aguarda Tranquilidade Tá meu amigo e minha amiga Acalma esse teu coração Que as coisas vão fluir Positivamente pra vocês Vamos a nossa oração de libertação Aqueles que deixaram o nome aqui abaixo Vamos juntos nesse momento Eu agradeço o seu like e a sua inscrição Saibam que diariamente a gente se encontra aqui no Clarividência Online Todos os dias Seis e meia da manhã Tem as nossas tendências Para as próximas 24 horas Horário do almoço Tem o Mentalize o Ser Amado E final do dia Tem uma mensagem especial aí Pra gente ver o que a espiritualidade traz Se tem aí alguém pensando A gente traz uma previsão Sempre atualizada Diariamente Gravada com muito amor Carinho e respeito A todos vocês Agora nós vamos a nossa oração de libertação Você intencionou o seu nome aqui abaixo Colocou as iniciais Se assim preferiu por manter a inscrição Ou intencionou pra alguém especial Vamos juntos nesse momento Agradeço a todos vocês Senhor maravilhoso Grande é o teu poder Venho a tua presença Pedir proteção e vitória Sobre os meus adversários Sei que são pessoas Que se levantam contra mim Buscando oportunidades Para me derrubar Creio Senhor Que tens permitidos Que essas pessoas Atravessem meu caminho Para testar meu coração Não permitas Que eu tenha Ou sinta Ódio ou rancor Nem pratique atos De violência Entrego essas pessoas Em tuas mãos Tira-as de perto de mim Que não tenham forças Para me prejudicar Nem aflingir Seus passos Não me acompanharão E nem suas mãos Me alcançarão Suas palavras Não me ferirão E nem suas atitudes Me abalarão Concede-me Que triunfe Sobre meus inimigos Para que eu possa Exaltar o teu nome Tua justiça E o teu poder Senhor Jesus Pai criador Do universo celestial Senhor Deus Também Vim pedir a ti Que me ajudes Não consigo Superar o vazio Que tenho na alma Meus pensamentos Minhas palavras E até mesmo Meus atos São contraditórios Meus pensamentos Oscilam Entre melancolia E euforia Sinto que minha vida Não tem sentido Às vezes Penso que minha vida Foi um acidente Sinto-me Tão sozinho Tenho dentro Do meu coração Uma tristeza Tão profunda Que não consigo Explicar Sinto medo Tenho dúvidas Não consigo Fazer escolhas Que me façam Sair Dessa situação Não encontro Propósito Para minha existência E cada dia Que passa Me sinto Impotente Vejo as pessoas Adoecerem Envelhecerem Morrerem E diante Da fragilidade Da vida Sinto que é Tão difícil Lutar Essa situação Me assusta Ouvi dizer Que os que te buscam Te encontram Não quero ficar só E na escuridão Que estou vivendo Deus Preciso encontrar Motivos Para acreditar Que vale a pena Continuar vivendo Dá-me forças Desperta em mim A esperança Livra-me Salva-me Brilhe sobre mim Teu amor E derrame Sobre mim A tua paz Quero aprender A crer Quero viver De verdade Ouve-me Ó Deus Dá-me razões Para levantar A cada manhã E descobrir O que a vida Tem de melhor Para me oferecer Enxuga as minhas lágrimas E ensina-me A sorrir Faz-me sonhar Como as crianças E esperar o melhor Que vem de ti Obrigado Senhor Em nome de Jesus Assim será manifestado Senhor Peço também Que fortaleça Pela promessa Dessa palavra Pois quero pedir Ter auxílio Meu Deus Me encontro também Com dívidas E estou aflito Em busca De solução Esses compromissos Estão tirando O meu sono Não tenho Sossego Senhor Preciso Saudar Essas dívidas Para recuperar Minha paz E minha dignidade Tu és O dono De todo Ouro E de toda Prata E para ti Não há O impossível Abre Senhor Uma porta E dai-me Condição De pagar Uma por uma Todas as contas Que estão Pendentes Sei que não tens Prazer em me ver Confuso E envergonhado Por isso Creio que Suprirás Minha necessidade Creio também Que repreenderás O mal Que está em meu lar Impedindo que eu Cresça financeiramente Confiante Em teu amor E em teu poder Sei que minha oração Será atendida Eu decreto Que deixo ir Nesse instante Todas as crenças Limitantes Que travavam O meu caminho E o meu progresso Não alimento mais A negatividade Amargura Amago Ou ressentimento Eu limpo O meu emocional De todo Sentimento Nocivo E pesado Em minha mente Apenas conservo A positividade E a crença No melhor Todos os meus Traumas Se dissolvem Os meus Bloqueios Se desfazem E as dificuldades Desaparecem Do meu caminho Eu me vejo Como um ser De luz Belo Inteligente Capaz Amoroso Saudável E merecedor Atraio pra mim Tudo que preciso E que me auxilia Na caminhada Minha existência É próspera E abundante Pois abandonei Todo o passado Que me prendia E deixava Minha vida Estagnada Nesse instante Me liberto Dos traumas De meus Antepassados Das crenças Limitantes Absorvidas Dos meus Pais Dos dogmas Nocivos Que assimilei De doutrinas E religiões Dos distames E julgamentos Sociais Que tentavam Me definir Das relações Tóxicas Que vivi E de todos Os resquícios Que ainda Existam Em mim Dos pensamentos De pobreza E dificuldade Que conservei De todas As situações Mal resolvidas Do meu passado Estou aberta Para um novo Ciclo Em minha vida E pronto Para receber As bênçãos Que o universo Me envia E nos envia Agora Assim seja Assim é E assim Está decretado Desejo luz Sabedoria E caminho Abertos A cada um De vocês Que estiveram Nessa forte E poderosa Oração Transformadora Conosco Orar É conversar Com Deus Neste momento Tenha certeza Que Ele Está lhe Escutando E vai agir E interceder Por você Tenha fé Tenha esperança Cabeça erguida E siga em frente Você é digno Das vitórias De Cristo De Deus Em sua vida Por que Realizar Esse momento De oração Ao final Da nossa tiragem A oração É a nossa forma De conversar Intimamente Com Deus A ciência E a tecnologia Possibilitam A nós Os homens Um salto Na qualidade De vida No desenvolvimento Dos nossos Potenciais Intelectuais Porém Nós Carregamos Nós carregamos Dentro de si Um anseio Pelo mistério Pelo sagrado Pelo intangível Dentro de si Existem perguntas Sem respostas E um vazio Que se preenche Através Do contato espiritual A oração A oração Promove Esse crescimento Na oração Seus erros Se revelam Seus olhos Se abrem Para as maravilhas Divinas E sua compreensão Se alarga O homem Ganha sabedoria E força espiritual Porque compreendemos Que a oração Produz em nós A preocupação Tanto pelo próximo Como por toda a humanidade Nos coloca na posição De interceder A oração É um excelente Instrumento Para Intermediarmos E rogarmos Por alguém Junto a Deus É na oração Que Deus Nos escuta É nosso momento De intimidade Com o Criador Do universo O homem Que descobre A oração Torna-se Possuidor De um meio Eficaz Para obter Poder Afim de realizar Qualquer obra Para que Deus O chamar Seja na empresa Seja no lar Seja onde for Aonde você atue A oração Vai renovar A sua esperança Vai lhe tornar Capaz De realizar Vai te trazer Honra Vai te trazer Ânimo É aquela Força E sabedoria Que a gente Precisa Para dar O passo Necessário O próximo Passo Através Da oração Abençoamos As pessoas A nossa volta Pedindo a Deus Todas as boas Dádivas Que ele tem Para nos dar A oração A oração É um veículo Mais apropriado Para as confidências Os desabafos E os questionamentos Que o homem deseja fazer A Deus E Deus Vai lhe responder Tenha fé Tenha fé Tenha fé Na oração O homem encontra A forma de se expor Perante o Criador É quando tiramos As amarras É quando Nos mostramos De verdade A nossa intimidade A Deus Por toda obra criada Por todas as bênçãos Derramadas Por todos os milagres Operados Por tanto amor Demonstrados Deus é digno Da nossa Inspiração Admiração E adoração O homem sente O despertar Desse sentimento E a vontade De fazer Realizar A vontade divina Em nossas vidas Até a próxima Aqui no nosso universo Do Clarividência Online Tchau 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 Tchau